Joey Williams, Hakim e New Blood, estes três estão numa cena que eu estou a gostar E eu gosto do jeito que o entretenimento em Moçambique é feito Apareceu New Blood nos anos passados a se dizer Eu sou rapper com muito dinheiro E eu não sei se ele é rapper ou cantor Porque canta coisas esdrúxulas e rapa coisas esdrúxulas Eu já não sei aonde lhe enquadrar exatamente esse cidadão aqui Mas o facto é que New Blood veio publicamente mandar uma direta para Hakim e Joey Williams Está a gozar com a pobreza desses cidadãos que ontem disseram ser muito ricos Podres da mola o suficiente para poderem viver eternamente Sem fazer absolutamente nada chamada preocupação E eu sei que você gosta da ideia e quer ver este vídeo daqui até o último minuto Então clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações E me siga em tudo quanto é rede social Neste instante fecha boladas inteligentes pelo mais vendas.seu.mz Os links estão justamente aqui embaixo na descrição É só entrar, clicar e baixar o aplicativo Depois que você tiver baixado o aplicativo Vai cair exatamente nesta tela das maravilhas Aonde você encontra anúncios destacados Caro vendedor, destaque tudo o que estiver a vender E tudo o que você precisar vender Para eu que precisar comprar qualquer coisa Eu encontre o seu produto que você estiver a vender Para poder garantir dinheiro no seu bolso Caso por aqui você não encontre o que você procura Vem aqui aos anúncios recentes e procura Caso também não encontre aqui nos anúncios recentes Você vem aqui pela categoria e procura na categoria Imaginemos que você quer ir a alguma coisa sobre roupa Você vem para a moda e clica Daí você fecha a bolada com o cidadão que estiver a vender o produto no caso Ou por outra, você pode pesquisar qualquer coisa aqui pelo motor de buscas do maisvendas.com.tmz E encontrar a série que você precisar Daí fecha a bolada com o cidadão Ou por outra, se tiver uma marca produto ou serviço e que queira dar visibilidade Aqui onde vem essa série de tum 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 Você garante visibilidade através daqui para o seu produto ou serviço Porque o maisvendas faz mais de um milhão de pessoas a cada 30 dias Let's go in the movie Que Joey Williams e a Kim estejam falidos, isso é facto Não se discute E eu vou fazer uma profecia aqui Existe um cidadão na minha profecia Tipo, daqui a pouco pode ser que Nós ouçamos que um determinado cidadão Não está a conseguir recuperar a sua identidade Pelo facto de provavelmente não pertencer à nação que ele diz ser dela Vamos lá continuar Depois, caso se cumpra a profecia Eu como profeta Depois vos explico o que essa série significa Nós conhecemos Joey Williams por ser aquele cidadão super rico Que para ele até bacheiro não é nada Ele não sabia quem era bacheiro Ele era dono de tantos dinheiros de tal maneira que se via obrigado Ou seja, se via assim no direito de sair doando dinheiro para quem ele quisesse A qualquer momento que ele quisesse Então, ele foi rotulado como tal Razão pela qual as suas lives sempre foram lotadas de pessoas Que iam expor seus problemas ali Lives daquele cidadão Eram lives que no mínimo nos dias de rocha faziam uma série de uns 3 mil, 4 mil Esses são dias em que ele esteve a rochar nessa tal live Mas os dias com lives nice Eram dias em que ele fazia muito mais números E quem são as pessoas que iam para lá? São pessoas desde instruídas até não instruídas E todos iam derramar os seus problemas lá Com vista a que ele pedisse em pesa de alguém E doar dinheiro Mais tarde apareceu a Kim A Kim este também veio a usar o mesmo modelo de doar dinheiro Tipo online para as pessoas ir distribuindo E tal Isso porque o business de forex estava lá dar Muitão dinheirão Só que esses gajos foram à falência De forma muito clara O que carimba que esses gajos são falidos e não são ricos? Há bem pouco tempo nós vimos Jay Williams a dar, doar, colchão, roupas Alguns produtos básicos para uma determinada família e tal Filmou-se isso Até passou Clemente Carlos mostrou isso Tipo Jay Williams E tal, 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 tal Mas o facto é que a coisa não é exatamente aquela que nós vimos naquele instante ali É muito outra coisa Lá veio o governo para nos provar que esses dois aqui Não tem absolutamente nada daquilo que eles dizem ter Isso porque no momento em que eles adquiriram as suas viaturas Não pagaram os dinheiros que deviam ter pago ao Estado E o Estado foi carregar E neste instante, a cada dia que passa Eles acumulam uma dívida de 1.200 meticais In the pocket of the Estado New Blood é esse que estamos a falar dele Eu não sei o que ele faz Mas sempre ele aparece e diz Eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro E às vezes ele compra coisinhas e tal Mostra coisas Raps que ele faz são raps um pouco estranhos Para falar a verdade Prefiro ouvir Chabau Ander Ou ouvir aquele som Da televisão Ah, essa piada foi boa Mas era para rir essa piada Para rir, né? Então Esse New Blood Ele sempre mostrou isso O que ele sempre soube fazer bem Essa coisa de ostentar e tal E não é que depois dessa situação toda Há bem pouco tempo Ele publicou isto que vês na tela A dizer para os meninos Tipo Literalmente Isto significa Cidadãos Vocês não precisavam ter feito isto Existem pessoas Que têm bases de ganho De taco Que podem fazer isto Eu faço isto há mais tempo Então Isto aqui tem dono Isto aqui tem quem controla Existem regras É o que ele sempre diz Nas suas postagens Há regras Então Isto fez com que ele tivesse Este tanto de comentários Que você vê aqui E todo mundo Meio que A mandar tipo Cada punch seu e tal E eu estou a sentir pena Desses dois irmãos aqui Porque aqueles carros ali De forma muito clara Eles não vão conseguir Daqui a pouco o Estado Vai leiloar aqueles carros Eu espero que eles Vão para lá E fiquem na fila Para comprarem os seus carros Já na seção de leilão Isto caso não seja proibido Que uma viatura De um determinado cidadão Caso seja leiloado Seja comprado Pelo seu próprio dono Caso seja proibido Adeus carros Ou vão dar dinheiro A alguém para ir comprar Para depois eles irem comprar Neste tal cidadão aí Não sei Não sei Que tal família? Gostou deste vídeo? Clica nesse like Inscreva-se Ativa o sino de notificações Hoje ao meio dia Temos outro vídeo Por agora é tudo A malta se enxerga Hoje ao meio dia E até lá Um beijão Chupa Chupa